Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos. E bora falar de Amanda Costa, que minha tia tia me mandou os stories de Amanda. Gente, Amanda voltou pra treta, sim, treta, treta, treta. E agora foi com quem, gente? O barraco. É com a atual esposa do pai do seu bebê, gente. Sim, a gente sabe que o Tiago é casado, não é mesmo? E Amanda mandou uma mensagem para o pai do bebê pedindo ajuda. Porque ela disse que o bebê já está alguns dias doente e ela que está arcando com tudo. E a menina tomou partido. É, gente, e rolou um bafafá entre as duas, porque a menina não quis que o boi magia dela falasse com a Amanda. Parece, gente, porque ela disse que a Amanda tinha que resolver o babado com ela. E a Amanda falou um monte, não tem que resolver nada. E a Amanda tinha que resolver se a menina estivesse lá. Querendo dizer que ia dar uns pedala a Robina, a menina, gente. Eu entendi pelo menos isso. E a gente vai se resolver se você estivesse aqui, querida. Pois é, e eu não fiz filho contigo, não. Tenho que resolver com ele. Que o homem só deu pensão duas vezes. Uma vez 150 e outra vez 200 reais. E a esposa do pai do menino da Amanda falou que ele só tem que dar os 200 reais e nada mais. E vou deixar um print aqui ela dizendo que se a Amanda não consegue dar conta do bebê, ela que passa a guarda para o pai. E a Amanda riu da cara dela e escreveu, rapaz, o homem está conseguindo pagar 200 reais e vai conseguir sustentar dois bebês, gente. Pois é, porque ele, o Tiago, tem um filho mais novo que o filho da Amanda, alguns meses mais novo, gente. Se o boi magia não consegue pagar 200 conto, vai conseguir bancar outro bebê, gente. A Amanda ficou revoltada da vida e disse que o assunto é com o ex-boi magia dela. Sim, que a mulher se intrometeu, então ficou nessa treta toda. Isso tudo porque a Amanda queria dinheiro para ajudar no medicamento. É, gente, aí diz pra mim este babado confusão e gritaria, sendo que a Amanda, antes de fazer o DNA, ela disse que não precisava de pai. A criança não precisava de pai porque ela conseguiria arcar com tudo. E a gente vê, né, gente, que no Instagram é dinheiro atrás de dinheiro de choquinhos que ela supostamente diz que ganha. Mas deixando bem claro que é direito, sim, da criança ter a pensão. Cabe a mãe correr atrás ou não. E realmente tem homens que não estão nem aí pra hora do Brasil e as despesas ficam todas para a mãe. E quando a mulher, mãe do filho, vai falar alguma coisa, tem mulher que se intromete no meio como essa aí, mulher do Tiago, gente. Uma coisa eu falo, Tiago, veste as calças e resolva você com a Amanda. Agora, eu não sei se precisaria expor tudo na net, né? Mas, claro, tudo por engajamento. E a gente fofoqueira ama esse babado, confusão e gritaria que a gente gosta de ver o circo e o parquinho pegando fogo, Brasil. Então é isso. A Amanda Costa voltou para as tretas. Estava demorando. Não é mesmo, Brasil. Passada, hein, Amanda? Pois é, gente. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.